Ae, paz aos loucos, bem vindos a mais um vídeo do canal do tio louco Acho que eu vou começar a fazer os vídeos com essa voz sexy que vocês tão tão gostam Aqui é a rádio do tio louco, a rádio do sexo, do amor e da liberdade Não, brincando, tô zoando, vamos lá, vamos falar sério agora Vamos falar de game, sorteio e dica pra vocês Galera, a parada é a seguinte, tem uma dica legal nesse vídeo E uma oportunidade aí de sorteios pra vocês ganharem jogos, acessórios E quem sabe com o tempo até consoles de videogame Que a dica é a seguinte, a Fat Games é uma loja da Santa Efigênia em São Paulo Que tá se transformando numa das maiores parceiras aqui do canal do tio louco E ela tem 12 anos lá vendendo na Santa Efigênia com preços excelentes Vocês podem comprar lá dizendo que vieram do canal do tio louco Tá? E ganham desconto E eles tem um canal no YouTube e uma página do Facebook E eles estão começando a sortear jogos, mídia física O ganhador vai poder escolher entre um jogo de Playstation 4 Se ele tiver Playstation 4 ou Xbox One ou Switch, Nintendo Switch Se ele tiver um Playstation 3 tem jogo, tá? Então é, vai poder escolher um jogo mídia física entre os jogos que tem na loja E ele vai mandar pro ganhador em todo o Brasil Eles mandam, ok? Como participar, entendeu? Tá no Facebook deles Pra participar vocês tem que se inscrever no canal do YouTube deles Então o link do canal do YouTube da Fat Games está na descrição E também curtir a página deles no Facebook E seguir a página deles no Facebook E aí comentar lá no post de sorteio Os detalhes, tá? Os detalhes estão lá É... No post do sorteio Mas eu adianto que pra vocês poderem participar Vocês só vão ter que comentar que estão participando do sorteio E marcar 4 amigos no Facebook Marcar 4 amigos, tá? Isso lá no post fixo do sorteio da página da Fat Games E vale a pena, porque é um jogo por mês que eles vão sortear Eles já me falaram que vão querer começar a sortear É... Acessórios, tipo controles Ou outro acessórios E com o tempo em datas especiais Até consoles Então vale a pena vocês seguirem o canal deles Que tá pra você poder participar Você vai ter que seguir o canal deles Também curtir e seguir a página do Facebook deles E no canal deles vai estar sempre mostrando Novidades de videogame que chega na Santa Efigênia Aqui em São Paulo Que chega no mercado brasileiro, né? De videogame Consoles, acessórios Os jogos novos As promoções Eles fazem unboxing de videogame no canal deles Se inscreve lá no canal deles Dá uma força aí Se inscreve no canal deles Que vai ter muita coisa de videogame no canal deles aí Unboxings Que nem eu já falei Eles têm muita coisa lá na loja deles Conheçam o canal da loja deles Conheçam o Facebook E participem do sorteio Os detalhes Tá lá no post fixo Do Facebook aí Da Fat Games Galera Essa é a dica desse vídeo A super dica que eu queria dar pra vocês Tá? Os links estão na descrição do vídeo E valeu mesmo Sempre Muito Grato pela sua audiência Tio louco agradecendo E se despedindo Beijo a todos Que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo Fui! Tio louco